Loucura, loucura, e que te daria a minha postura Se eu pudei você morrer, eu só queria ter você completo Mais o que? Mais você sorrir É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é cura? A culpa é sua, tem que ter esse sorriso Oh, a culpa é minha Eu vou te apaixonar por ele Só isso Que coisa mais linda Se você é a vida, eu vou te dar Não fiz aquele nome, eu vou te dar Me apaixonei Tudo que eu invertei De você Vira demais, gente Vem! Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é cura? A culpa é sua por ter esse sorriso É tipo um vício que não tem mais cura A culpa é minha Por me apaixonar por ele Sonho por ter esse sorriso Porque é você que eu não penso mais Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei